Presidente, expediente final, nobre deputado Milton Rangel, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores. Presidente, o tema que envolve a Casa hoje são os cinco decretos publicados no DO de hoje tratam de um primeiro movimento do Poder Executivo assumindo as responsabilidades para as reformas necessárias para o enfrentamento da crise fiscal que está colocada no Estado do Rio de Janeiro. Ouvi do meu gabinete, senhor presidente, diversos pronunciamentos. Mas, evidentemente, esse poder tem um papel a cumprir. Essa crise tem um responsável maior que é o Poder Executivo, já que ele é o gestor, o grande gestor do orçamento público do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos a nossa parte de corresponsabilidade, mas esta Casa não pode fugir ao debate parlamentar, que é a sua natureza, trazendo críticas e trazendo também sugestões. O que é fundamental nesse primeiro momento, deputado Valdeck, apesar das medidas já serem consideradas medidas tardias, todos nós esperávamos do Poder Executivo medidas como essas já no ano de 2015, porque desde 2014 que essa crise fiscal nas receitas do Estado já vem apontando uma queda, não só no Brent, no Barril do Petróleo, mas na macroeconomia brasileira. No Estado do Rio de Janeiro, os governos fizeram opções de um modelo de custeio que sabiam que não cabia no orçamento fiscal do Estado. Governador, quando aponta na minha visão, corretamente, mas de forma tardia, em um dos decretos, a revisão, através de uma profunda auditoria, que deveria ser feita de forma constante nos contratos públicos, nos 100 maiores contratos do Estado, ele seguramente ali vai encontrar situações que todos nós sabemos que não é possível continuarem acontecendo no Rio de Janeiro, porque a receita não suporta. Modelo de aluguel da frota dos carros da segurança. O modelo das parcerias nas organizações sociais da Secretaria de Saúde. Estamos pensando aqui, deputado presidente, alguns dos contratos que todos nós somos sabedores, que desde o início não seriam contratos suportáveis na realidade orçamentária. da área fiscal do Estado. A responsabilidade dessa tragédia econômica que as contas públicas atravessam, e aí faz muito bem o deputado Paulo Ramos quando diz que tem que ser um chamamento de todos os poderes e todos os setores do Estado, dependente da responsabilidade ser do poder executivo, é o grande responsável. Governo do ciclo Cabral é o grande responsável por essa situação que chegaram às contas do Rio de Janeiro, ninguém tem dúvidas disso. Governo hoje mostra o quanto ele foi irresponsável no seu planejamento de despesas, mas está na hora de todos nós, independente de buscarmos responsáveis, que terão que ser tratados no devido tempo, deputado presidente, está na hora de todos sentarem para encontrar um caminho para essa crise que está instalada no Estado do Rio de Janeiro. Dependente do endereço da responsabilidade de ser o executivo, é hora do Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Assembleia Legislativa, Poder Executivo, discutirem essa crise de forma republicana e tentando encontrar o caminho que seja o menos penoso, aquele que menos impacte a vida do cidadão, a vida do cidadão fluminense. Cortes terão que ser feitos. Nós vimos nesse primeiro movimento dos decretos, nós vimos o governo fazendo um esforço de reduzir cinco das vinte e cinco secretarias. Estamos falando de uma redução de vinte por cento, de vinte por cento do quantitativo, aproximadamente vinte por cento do quantitativo das secretarias. Poderia, talvez, senhoras e senhores deputados, o governo ser um pouco mais audacioso. Poderia ter feito um corte maior. Poderia o governo ter buscado fazer um corte maior nos trinta por cento que estabelece para custeios, seja custeio de pessoal comissionado, seja custeio dos demais insumos. Eu discordo de alguns que me antecederam, o governador fez bem em delegar essa responsabilidade do corte para os gestores. Não é um corte linear, é linear no percentual. Mas cada gestor tem que ter a responsabilidade e a competência de fazer os cortes dentro do que é menos traumático para a sua gestão, menos traumático para o seu setor. O governo traz aqui em um dos decretos, deputado presidente agora, Valdec, Valdec e Carneiro, o corte, a suspensão, não o corte, a partir de 2016, do programa Renda Melhor ou Renda Melhor Jovem. Programa de complementação de renda e um programa de incentivo à permanência e conclusão do aluno no ensino médio, onde o Estado investiu nos últimos cinco anos algo em torno de um bilhão de reais. R$ 964 milhões foram investidos nesses dois programas desde 2012. O governo está apontando um caminho, terá que mexer em alguns programas. Por isso estou aqui, senhoras e senhores deputados, advogando que essa crise, apesar da responsabilidade ser do Executivo, é uma crise grave do Estado do Rio de Janeiro. Todos precisam se mobilizar. Todos precisam entender que cortes serão necessários. Todos precisam compreender que nesses cortes o que nós temos que estar atentos é para que se impacte o mínimo de prejuízo para o cidadão. Claro, não vamos pensar, como alguns aqui se colocaram, em cortar direitos dos servidores concursados antes do governo fazer um profundo exercício de cortar o que é possível sem mexer no servidor estatutário. Cortar privilégios, como alguns colocaram, óbvio que tem que ter uma agenda de corte de privilégios. É um momento que, volto a dizer, dependente de sabermos o endereço dos responsáveis, é o momento de um profundo pacto para salvar o Estado do Rio de Janeiro. Tomo uma decisão tardia o governo, poderia ter tomado ano passado, tomo uma decisão através desses cinco decretos que será objeto dos nossos debates e que esta Casa pode contribuir, pode colaborar, mas todos nós temos que estar conscientes de que é um momento que o orçamento público do Rio de Janeiro não comporta, não comporta as suas despesas. Nós tivemos na semana passada, na Comissão de Educação, na sexta-feira, uma reunião com a FAETEC, professores, alunos, servidores, técnico-administrativos, defensoria pública, e deputado Milton Rangel, a FAETEC em cinco meses só conseguiu executar 19% do seu orçamento. Eu falava aqui, deputado Valdeck, na última terça-feira, que mesmo que o movimento terminasse amanhã, a rede não tem como começar a funcionar. Como é que vai começar a funcionar uma escola sem os insumos mínimos para o seu funcionamento? Uma escola que a merenda escolar não é paga há cinco meses. Uma escola que a segurança terceirizada não recebe há seis meses. Uma escola que o servidor terceirizado de limpeza não está trabalhando porque há seis meses não tem remuneração. Como é que essa escola vai funcionar? Qual é a mágica? Aquilo que aconteceu com a professora diretora de junta do Favo de Mel, lá no complexo de Quintino, indica para o governador a responsabilidade que ele e os secretários têm em tentar fazer com o equipamento daquele, com aquela complexidade, nove unidades, um campus de dimensões significativas. Como é que o equipamento daquele vai funcionar dando a segurança mínima à comunidade escolar, sem o corpo funcional minimamente presente? Não tem como funcionar. Aí olhamos hoje no jornal, já encerrando o presidente, o EML, o EML parando. A polícia civil já apontando que não tem como fazer mais cortes. Já, 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 já vamos ter o caos também na polícia civil. As escolas paradas, os hospitais que não recebem repasse há dois meses. O Estado-Azevedo Lima e Niterói há dois meses não recebe repasse. Então, o Estado parou. Só não parou de vez ainda, mas, de fato, já parou. Então, senhor presidente, é um momento de todos sentarem. Essa crise é séria. Apontar os responsáveis, responsabilizá-los, responsabilizá-los pelo que aconteceu no Rio de Janeiro, mas chegarmos à conclusão que o Estado que arrecada 60 bilhões no seu orçamento fiscal gasta 10 bilhões para administrar a dívida, gasta 17 bilhões no Rio Previdência e tem uma folha de 23 bilhões, não tem dinheiro, não tem dinheiro para que os seus serviços funcionem com o mínimo de resposta à sociedade. Eu acho que, no dia de hoje, nós estamos recebendo o primeiro movimento do governo com os cinco decretos. O governador Dornelis é um homem responsável. É um homem responsável. Tenho certeza que não tem, nenhum deles tem ainda a solução para esse problema gravíssimo que atravessa o Rio de Janeiro, mas eu acho que é um momento que exige um grau de compromisso republicano de todos os líderes de poderes do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, não dá para continuar nessa posição de enxugar gelo, como se diz no ditado popular. Não dá. Nós estamos aí há cinco meses vendo o Estado parar, o caos está chegando, está se aproximando e está cada um buscando resolver os seus problemas. enquanto nós temos um problema sério, que é essa crise profunda que se encontra no Estado do Rio de Janeiro. Então, que comece hoje um profundo debate de todos nós aqui, primeiro nesses cinco decretos, outros virão, que essa casa possa dar as suas contribuições, que essa casa possa apontar alternativas, mas que todos nós sabemos que decisões sérias deverão ser tomadas, porque a crise é uma crise muito profunda. Muito obrigado.